Olá, hoje nós estamos aqui no Café Mercearia, esse lugar extremamente gostoso, que nos recebe sempre em Guaralcainho e a nossa convidada de hoje é a Renata Cunha, arquiteta. Renata, muito obrigada por ter aceito o meu convite, o nosso convite, né, pra estar contando, explicando um pouco pra gente sobre construções, edificações na área da saúde. Ah, eu que agradeço o convite, né, de sempre estar com você ao seu lado e também aqui, né, falando um pouquinho do meu trabalho que eu tanto amo, né, e que me fez conhecer muitas pessoas, né, então eu só tenho que agradecer a professora porque ela me levou muito... Muito longe, né? Há muitos caminhos. Há muitos caminhos, com certeza. Renata, conta pra gente a importância quando você deseja, por exemplo, eu quero fazer um consultório, laboratório, um serviço de saúde. A importância de você procurar um profissional qualificado. Porque nós sabemos que toda edificação, principalmente da área da saúde, existe muitas legislações. E essas legislações, elas têm que ser atendidas pra que futuramente, depois da construção já terminada, né, sinalizada, ela não tenha problemas para ter o licenciamento necessário. Então, eu queria que você contasse pra gente o que é importante, quais são as regras, quais são as etapas que as pessoas precisam passar pra atingir um objetivo correto. Bom, primeiro de tudo, toda e qualquer construção precisa de um profissional qualificado que acompanhe, que oriente, né, que esteja presente, né, no andamento do projeto, no desenvolvimento e principalmente na construção em si, que é a famosa obra, né. E quando a gente trata de um estabelecimento de saúde ou de um estabelecimento comercial, ele tem alguns cuidados além, né, a gente tem ainda mais regras, né, como, por exemplo, os espaços comerciais, os espaços da saúde, uma clínica, laboratórios. A gente precisa do NPA, que é o Manual do Técnico de Avaliação. Ali a gente vê, né, e analisa e mostra pra vigilância sanitária e os órgãos com bebê o que vai acontecer dentro daquela clínica. O fluxo das pessoas, o fluxo dos instrumentos utilizados em cada ambiente, se é com procedimento, se é uma clínica com procedimento, sem procedimento. Mas se tem descarte de visível, se tem descarte de lixo, esse lixo pode ser destinado adequadamente. Cada lixo tem a sua forma específica de ser descartado. Então, um profissional, um método de desenvolvimento de uma clínica, de um laboratório, de qualquer espaço em si, é muito importante a escolha de um profissional qualificado pra ele estar te orientando e te, né, te levando a um caminho certo. Porque às vezes a gente não procura um profissional, faz do jeito que a gente acha, e depois não consegue, né, a documentação necessária pra abertura, não consegue alvarar, não consegue licenças, e isso trava totalmente o seu negócio. Então, por isso que é importante a participação de um profissional arquiteto do início ao fim da construção. Renata, outra coisa que eu acho importante, por exemplo, quando a pessoa procura um profissional, ela tem que ser muito clara do que ela precisa. Por quê? Eu entendo que o manual de procedimentos ou de rotina do estabelecimento é importante que o profissional saiba o que é que ele tem que fazer. porque eu já tive algumas experiências de vigilância sanitária que a pessoa, o proprietário, não informa direito. Então, quando chega essa documentação, às vezes falta informação e tal. do arquiteto com o dinheiro que ele fez de acordo com o que o cliente pediu. Não adianta depois o cliente chegar pra ele falar, mas eu vou fazer uma sala, um procedimento cirúrgico. Se antes ele falou que ele ia ser um consultório clínico, não é? Então, eu acho que essas informações que são passadas, elas precisam ser claras também, né? Com certeza. A conversa entre profissional, arquiteto e cliente, né? Ou, especificamente, da clínica ou do estabelecimento. Ou um consultório odontológico também, né? Um consultório odontológico de uma clínica de exames que tiver sangue. Diversos. Radiologia. Radiologia. Na verdade, são muitos serviços de saúde, né? Todos de saúde. Sempre quando você vai desenvolver um projeto, eu falo que essa conversa entre cliente e profissional, ela é o mais importante, né? Eu chamo isso de programa de necessidades. Porque cada cliente tem a sua necessidade. Eu preciso de uma coisa, você precisa de outra, né? E cada... Um dentista precisa de uma coisa, um médico precisa de outra coisa. Um oftalmo precisa de outro tipo de sala. Um cardiologista precisa de outro tipo de sala. Então, pra cada trabalho, pra cada serviço realizado dentro daquele ambiente, é preciso uma certa especificação diferente de cada um dos serviços prestados ali naquele local. Renata, e além dessa questão da parte arquitetônica, nós sabemos que os estabelecimentos, dependendo da metragem, elas precisam de várias outras licenças. Cabe ao profissional, com dinheiro ou arquiteto, providenciar essas outras licenças também? Por exemplo, a questão da sensibilidade a uma licença com a prefeitura, tem a licença da investigância sanitária. Às vezes precisa de alguma coisa da CETESP. Então, assim, são vários órgãos que às vezes precisam ser atendidos. Corpo de bombeiro, né? Então, assim, como fica isso? Você, como profissional, que vai adequar essas coisas ou tem que chamar outros profissionais. Tanto como os médicos que podem tratar do corpo como um todo, mas existem especificações o que cuida dos olhos, o que cuida da pele, o que cuida do coração. Assim também é na construção civil. Porque quanto mais específico, quanto mais conhecimento você tem de um determinado assunto, melhor você se desenvolve naquele assunto. Então, quando a gente desenvolve uma construção, alguns, né? O arquiteto somente consegue desenvolver aquilo. Mas quando você tem alguém específico para desenvolver um projeto de bombeiros, que é muito importante em qualquer estabelecimento comercial ou prestação de serviço, é necessário ter o AVCB, que é a licença do bombeiro. Para ver rotas de fuga, né? Para ver se tem extintor de incêndio. Você está entendendo do tamanho do estabelecimento? Todos precisam ter algumas coisas básicas. Como, por exemplo, extintor, como algumas coisas. Mas dependendo do tamanho, vai mudando. A quantidade de pessoas que vai frequentar aquele espaço. Então, são regras que têm especificações para todos os tipos, né? E para quem que vai ser usado aquele espaço? Então, tem muitas regras que não dá para generalizar. Porque cada ambiente, por exemplo, um espaço que é usado para um café, é diferente de usado para uma balada. Em que vai ter gente, muitas pessoas, ou para uma casa noturna, ou para uma casa de eventos, de shows. Agora mesmo eu estou desenvolvendo um projeto que vai ser construído lá na Mapa. E vai ser uma arena, onde vai ter os camarotes, vai ter a entrada, onde vai ter as provas de laço, provas de rédea, né? Então, lá é um projeto totalmente específico. Calcular o número de pessoas. E daí, o projeto de bombeiros, ele vem trazendo todos os carangos das necessidades, larguras, dimensões. E também, né? A gente também tem a parte de acessibilidade. Hoje, para todos os estabelecimentos, né, Renata? Antigamente, eram mais os serviços de saúde, né? Quer dizer, a regras era antiga. Mas era mais cobrado, digamos assim, para serviços de saúde. Hoje, não, né? Hoje, isso ampliou. E acho que qualquer estabelecimento precisa... Hoje, qualquer estabelecimento, convenção de prestação de serviço ou institucional, hoje é necessário, obrigatório, né, a acessibilidade. Embora, existem muitos prédios antigos. Então, isso que não consegue. Não tem prédios antigos que não tem como você quebrar uma porta ou fazer uma... Uma questão, assim, qualquer coisa que seja uma rampa, né? Exatamente, uma rampa. Porque, antigamente, às vezes, você construía bem na rua. Hoje, já tem os recursos, né? E nunca ficam nesses prédios. A pessoa tem que sair, a pessoa não pode funcionar. Porque não tem como a pessoa mudar de uma hora para outra, né? Uma coisa diz antiga. Sim. Eu acho que, nesse caso, é analisado caso a caso, né? Eu não sei te falar exatamente como é feito. Sim. Porque a gente vê mesmo até alguns órgãos da prefeitura, né? Alguns locais da prefeitura que ainda não conseguiram se aplicar a 100%. Então, eu acho que é realmente analisado caso a caso. Não sei dizer exatamente. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Porque, às vezes, tem um degrau. Mas não é uma coisa que não dá para uma cadeira de voto entrar, não é? Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que ter bom senso, né? Dentro da vigilância sanitária, dentro do corpo do albeiro. Lógico, você também não vai liberar uma licença. Por exemplo, o corpo do albeiro não vai liberar uma licença para um estabelecimento em que precisa ter uma roda de fundo, onde frequentam muitas pessoas uma só vez. É, ai, vamos fazer mais ou menos. Não, ai, não dá. Eu acredito que em alguns serviços que a rotatividade das pessoas seja menor, né? Eu acredito que... Mas hoje, os novos estabelecimentos... Todos... Daí a regra é diferente. Daí já é obrigatória. Sim. Estar dentro da limitação adequada. O Deus elevando... As construções novas, né? Exatamente. Todas as construções, a exigência já é mais rigorosa e, consequentemente, mais eficaz também, né? Porque se a fiscalização é mais rigorosa, a obra acaba acontecendo também com mais perfeição, atendendo todas essas regras, todas essas normas. Isso é importante, né? É, é importante. É importante porque todo mundo tem direito para ter acesso a todos os estabelecimentos. Olha, eu, como a gente foi acabando, a gente começou a trabalhar nessa parte da sociedade. Para você desenvolver uma rampa, você precisa de muitos metros para você conseguir subir essa rampa. Porque a gente precisa trabalhar. A cada um metro, eu consigo subir apenas oito centímetros. Que é a inclinação que a gente precisa subir. Oito ponto e trinta e três por cento. Então, a cada um metro, eu só subo oito centímetros. Oito ponto e trinta e três. Então, é uma rampa para você subir um metro, dois metros, três metros. São muitos metros de rampa. Isso, no começo, pode até parecer, assim, desafiador para um arquiteto. Como já foi, também, segundo alguns projetos que a gente fala assim, Nossa, mas por que eu vou colocar essa rampa? Dessa forma. Dessa forma. Mas a gente vai conseguir entender, depois da maturidade, que é necessário. E é importante que todos tenham acesso a esse ambiente. Daí, a gente começa a se colocar no lugar da pessoa. Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. E o desafio passa a deixar, né? De lado. E a gente passa a cumprir as nossas obrigações como profissional. De uma forma mais planificada, né? Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. E voltando ao nosso segundo bloco, a Renata vai estar falando sobre o Vida10. Que também fala da qualidade de vida, da importância de cuidar da nossa saúde. Voltamos já já. Música 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 Música